Boa noite, vlog Carmélia Nunes, vamos? Vamos interagir um pouquinho com as coisas que estão acontecendo aí. Então desde já vou pedir a vocês, inscreva-se no canal, deixe seu like, tá bom? E ative o sininho também, deixe os comentários aí, o que vocês estão achando disso tudo que está acontecendo aí, que depois eu vou voltar com mais, vem a oração, logo mais, tudo, né? É nosso horário de gravar, de bater papo e interagir aqui, é isso, tá bom? Então, às vezes eu entro de dia, mas é mais esse horário, tem feito bastante calor, glória a Deus, né? Gente, amigos, minhas amigas, aquele que não se inscreveu, se inscreve, está em tempo ainda. Vamos um ajudar o outro, a comunidade do YouTube aí, um pelos outros, ok? E quem está nos assistindo também, não custa nada, vai lá, tem um botãozinho vermelho aqui, vai lá, clica. Se inscreve e ative o sininho, ok? Olha, eu tenho uma notícia para dar aqui, para uns, para uns não, acho que muitos não vão achar muito boa, né? É, mas não, é nada grave, é sobre o auxílio, né? Isso aí, o auxílio emergencial, ok? Boa noite, então. Bom, auxílio emergencial não é para sempre, diz o presidente Bolsonaro, ok? Foi publicado, neste dia 9 do 10 de 2020, às 15 horas e 18 minutos. É um momento, até porque é caro demais para a União, tá? Disse Bolsonaro, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira, dia 9, que o auxílio emergencial é caro demais para a União, Então, apesar de ser pouco, para quem o recebe, entendeu? Porque somos muitos brasileiros, tá? Então, se torna-se muito, né? Agora, para quem recebe, é pouco demais também. Isso aí ele entende muito bem também. Bolsonaro afirmou que o benefício concedido em meio à pandemia de coronavírus O auxílio emergencial não é para sempre. Tenha isso na cabeça. Ele já está avisando os brasileiros. Tenha isso na cabeça. Guarde gravemente essa palavra. Tenha isso na cabeça. É coisa de momento. É demais para a União. A declaração foi feita durante a cerimônia de apresentação do programa Abraço o Marajó em breves, no Pará. Ok? Você entendeu, né? Então, agora, deixa eu te dizer uma coisa. Realmente, para cada brasileiro se torna muito. Já baixou, era 600. 600 foi para 300. Mas o Bolsa Família, que eu não sei o nome ainda, se é Bolsa Família, que eles estão nessa troca de nome aí, que não trocou ainda, que não quer ficar com o nome do outro lado, do comunismo. Mas, gente, eu... Agora eu vou falar o que eu, eu, Carmélia Nunes também, acho que o presidente está certo. Só que não depende também só dele o que eu penso. o povo cansou de ir para a rua, voltar para a rua, ir para a rua, ir para a rua, ir para a rua. Eu mesmo. Mas isso aí, foi isso. Não vou mais. Ninguém está indo mais, nem ouvindo falar. Eu acho de tanto de ir para a rua, de tanto ir para a rua, e jogar esses coronavírus, esses vírus. só que eu vejo de outro lado que o coronavírus, nós vamos ter que aprender a viver com ele. Ele não acabou. Ele não acabou. Está voltando as coisas ao normal, devido às eleições, tá? Para não ficar ninguém dentro de casa. Tem político tirando os outros dentro de casa, agora amarra. Agora é o hashtag vem para a rua. Vai para a rua. Sai de dentro de casa. mas acontece que nós ainda estamos vivendo o mundo cheio de coronavírus. Tem lugar aí que está entrando em louquidão, vocês sabem. Outra coisa que eu gostaria de frisar aqui, eu, eu, sou presidente. o poder está nas suas mãos. Nós simplesmente acatamos, né? Ordem aqui, obedecemos o que é, o que vocês decidem aí. Você está aí para isso. Voltamos para isso. Certo? Agora, uma coisa que eu acho muito injusta também é os salários dos ministros, dos deputados, tá? Porque é muito dinheiro também, a União não reclama desse dinheiro. Auxílio paletó, médicos, planos de saúde caros, os melhores hospitais do mundo para filhos, enteados, qualquer um, até pet para os cachorrinhos, seus animaizinhos de criação, todos têm. Sabendo, o povo, o povo sabe. Às vezes, eu estou aqui falando, mas, quando eu vou na padaria, eu conto com alguém que comenta alguma coisa, e é verdade. Então, teria que dar um cortezinho também aí, ó, nessas coisinhas, porque é muito dinheiro também. Um bocado desse dinheiro sobraria mais aí, melhoraria a vida de muitos no Brasil. Não estou dizendo para ficar dando o auxílio emergencial o resto da vida, não. durante a pandemia, sim. Agora, quanto esse negócio aí, essa mamata, que acabou muito, mas ainda tem, as grandes ainda, continua, tá? Vamos dar um jeito de cortar, porque o povo agora está sabendo de tudo, depois que você passou a ser presidente, é um ano e dez meses sem fraudes, né? Glória a Deus, estamos felizes. Mas ainda tem esse lado aí que você tem que mexer aí, dar uma mexidinha nesse negócio aí. Não é? Porque olha quantos ministros, olha quantos deputados, olha quanta gente que fica morcegando aí, quantos fantasmas, quantos que vivem ganhando dinheiro, dinheiros, e dinheiros, não é só aí não, é só aí não. Quando eu digo, é no geral, é no Brasil todo, todo, igual na matéria que eu soltei ontem. tem lugar que as pessoas estão pegando dinheiro que está amofando dentro de gaveta, não sabe nem o que fazer, enquanto o outro está passando fome. tá? Agora, eu peço a Deus que não tenha orado muito pelo Brasil, porque sou brasileira, amo meu país, porque votei em você e voto novamente, mas eu creio que com a sua experiência você sabe bem o que está fazendo, né? E sabe também que está vindo uma grande fome sobre o Brasil, o mundo, o mundo, né? Esse período de coronavírus que ainda está afetando está vindo nessa grande fome, já vai começar a faltar a não ter, a não ter. O apocalipse vai ser cumprido. Tá? Então, é assim, você não tem nada com isso. Você é nosso presidente. O vírus, quem criou não foi você. não foi você que causou tudo isso. Mas existe aqueles que, como eu digo aqui, é ignorante mesmo, vou falar assim. Existe aqueles brasileiros ignorantes que não sabem reconhecer, não sabem raciocinar e acham porque está assim, porque está assado é o presidente. Culpa do presidente. É. Sabe culpar o presidente, mas não sabe parar para pensar. Em ajudar, vamos ver, gente, vamos, o que que nós vamos fazer, como vamos sair dessa crise. a crise não acabou, não é? Eu sei que não acabou. Eu estou consciente. Mas muitos ainda estão achando que está passando o que está passando por culpa do presidente. não. Nosso Brasil sempre foi um país que existiu o pobre, o rico e tinha classe média. Agora não. Não. Agora tem pobre, 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 pobre. Desculpe a expressão e político, político, político. Não sei. tem os empresários, tem. Mas até os empresários estão passando apertos. Sim. Para manter seus funcionários, para não mandar ir embora, para continuar a seguir o seu padrão de vida. muitos têm uma loja grande, têm de tudo, mas têm uma vida limitada. Igual a minha. Não pensa você que ele tem muito dinheiro, que ele não tem dinheiro. Ele tem o dinheiro de pagar os funcionários, de repor suas mercadorias. E assim estamos vivendo. Certo? Agora, quanto ao auxílio, é pouco, realmente é pouco. Eu penso naqueles que cagam seus aluguéis, que se encontra desempregado. o que fazer com 300 reais? O que? Um país onde o gás, uma botija de gás é 100 reais. Era, não sei mais nem quanto está, não. Né? está tudo muito caro. Então, é uma ajuda que, digamos assim, um dinheiro paga para sair e você sair procurar emprego. É. esse auxílio emergencial no momento agora. Ele não está ajudando. Não está ajudando assim a você pagar um aluguel, pagar uma água, pagar uma luz, fazer suas compras de casa. Não, não. Você sabe que não dá. Você aí que está me ouvindo sabe o que não dá. Se você consegue viver com 300 reais, você mora dentro de casa de pai e mãe, não paga água, não paga luz, não gasta nem um sabonete, nem um papel higiênico, não compra nem o feijão que você come. Certo? 300 reais para você é para quê? Tomar um sorvete ou tomar uma cerveja? Dos dois, um. e assim mesmo não dá para o mês todo. Eu creio, não sei, que eu só como sorvete e é caro para caramba. Não é barato. Então, gente, vamos parar e pensar aí. Vocês aí, eu peço para rever esse pessoal que está brigando um atrás do outro. Brigas e brigas e mais brigas. Tem uma TV aqui que meu marido põe que o bicho pega, viu? Eu até saio. Aqui não tem televisão na sala, é tudo nos quartos. aí eu até saio. Vem para cá, sento aqui, fico lendo minha Bíblia, fico aqui fazendo minhas gravações para ficar até longe. Você está entendendo? TV Senado, TV Câmara, é só esses negócios aí. Tem dia que saia até porrada. É porque é muito dinheiro. É muito dinheiro para um só. É. Então, procure ver. Eu acho que o menor salário é o seu, presidente. Procure ver isso. Corta. Que eu duvido se vai ter esse monte de candidatos, se vai ter essa briga por prefeituras, por governo dos estados, se vai acontecer essas coisas que já estão acontecendo. Hoje, eu vi um pouquinho na televisão, mas, eu estava comentando, é um candidato e um eleitor. Um candidato e um eleitor. Eu não sei o que vai acontecer, mas a realidade é essa e não é só aqui, não. É no Brasil inteiro. É um candidato e um eleitor. Um candidato e um eleitor. Todo mundo é candidato. Tá? Então, vamos ver se o negócio aí corta, diminui, dá um salário decente, igual nós vivemos, com um salário decente para eles, porque eu duvido se eles vão querer, se eles vão aceitar. porque o negócio deve ser muito bom, com certeza. Ok? Então, boa noite, amigos e amigas. Ó, o que eu tinha para falar era isso. Se vocês concordam comigo, deixem nos comentários. se vocês acham que eu estou errada também, pode deixar. Se eu estou certa, deixem nos comentários. Porque tem muitos candidatos. Tá? É um candidato, um eleitor. Para cada um. E assim vai. Ok? Boa noite. Tchau. Logo mais eu volto. Eu vou fazer uma oração e mais tarde eu vou voltar com um vlog e uma notícia da hora para vocês. Tchau. Boa noite.